Eu sei que tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Tudo vai ficar bem E essas feridas vão se curar O que me impede de sorrir É tudo que eu já perdi Eu fechei os olhos e pedi Para quando abrir a dor não estar ali Mas sei que não é fácil assim Mas vou aprender no fim Minhas mãos se unem para que Tire do meu peito o que é de ruim Eu vou dizendo que tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Tudo vai ficar bem E essas feridas vão se curar Eu sei que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Se recebo, dá Te devolvo o amor Se recebo, dá Te devolvo o amor E quanto mais dor recebo Mais percebo que sou Indestrutível